Feriado de carnaval violento nas estradas gaúchas. Já são mais de 30 mortes registradas pela operação viagem segura. Bamba da orgia comemora o título de campeã do carnaval de Porto Alegre. Descendentes votam para deputados e senadores do parlamento italiano. Boa tarde. Feriadão de carnaval é um dos mais violentos dos últimos 10 anos. Até o final da manhã de hoje já foram contabilizadas 33 mortes. O rosto chega meio amassado, mas quem deixou para voltar hoje teve uma viagem tranquila. Não tive problema de congestionamento, nada. Foi bem tranquilo a volta. É volta de feriado, mas o movimento na rodoviária foi considerado normal. 75 mil pessoas deixaram Porto Alegre até sábado. E conforme o previsto, nem todo mundo vai voltar agora. Hoje nós estamos esperando mais 30 mil pessoas que retornem à capital. E acreditamos até pelo movimento em si que deva retornar menos gente hoje do que ontem. Para se ter uma ideia, o reforço no número de táxis organizado pela IPTC foi suficiente para o horário de fluxo intenso de chegada de coletivos de fora da cidade. Depois, até sobrou. Táxi há suficiente, tanto é que se agora, se tu seguires a nossa fila, o nosso ponto de táxi sai do limite do ponto e está estacionado na Avenida Farrapos. É que o retorno em geral foi menor. Na Freeway, menos da metade dos veículos esperados voltaram ontem. E o fluxo continuou constante, mas dentro da capacidade da rodovia hoje. E engarrafamentos foram pontuais, causados por acidentes. Só que na média, enquanto o restante do país comemora um feriado menos violento nas estradas, por aqui esse fluxo espaçado e até tranquilo não refletiu nas estatísticas, com o registro de um grande número de mortes, principalmente em rodovias estaduais. As estaduais, elas têm um movimento menor nos horários de pico. As federais teve muito movimento que elas deslocaram gente do interior para a região metropolitana, litoral norte ou Santa Catarina. As pequenas estradas tiveram movimentos menores. E aí, o motorista andando mais tranquilo, imagina que tá dirigindo correto. Tá podendo dirigir e acaba errando. Uma falha, uma falha no trânsito, uma desatenção do motociclista, uma questão de consumo de álcool, uma falta de experiência, gera um acidente e tira uma vida. 60 milhões de reais em joias estão guardados nos cofres do Rio Grande do Sul. São peças dadas em garantia e empréstimos com juros mais baixos. Vem da fundação da Caixa Econômica Federal, ainda no tempo do Brasil Império, o uso do penhor. Além do ouro e pedras preciosas, a novidade é que agora o banco passa a aceitar joias, mas emprata como garantia. A gente tem muito cliente tradicional que costuma trazer suas joias como garantia, penhora, depois retiram suas joias. Porque o penhor tem essa tradição de clientes que costumam usar muito. Mas sempre se recebe clientes novos, também clientes que têm alguma dificuldade financeira. E por ser uma linha de crédito totalmente desburocratizada, facilita aquela emergência do dia que a pessoa precisa, um dinheiro rápido, né? Porque o cliente traz a joia na agência, ela é avaliada, ele deixa a joia em garantia e já sai com o dinheiro na hora, né? Então é um empréstimo rápido, sem consultas cadastrais. Por isso temos um cliente tradicional que sabe que tem essa linha disponível quando precisa para uma emergência. O penhor possui duas modalidades. Parcela única, quando o cliente tem até 180 dias para resgatar o bem, ou parcelado em até 60 vezes com o juro fixo ao mês. Se não for quitado, o bem vai a leilão. Vence o prazo e o cliente não retira a joia ou não renova o contrato, ele é notificado que essa joia vai para um leilão e é marcada a data do leilão. Então até o dia do leilão o cliente pode resolver o problema, renovar o contrato ou retirar a joia e ela tirar ela do leilão. Se até o momento do leilão o cliente não comparece, então a joia é colocada em leilão. A gente faz normalmente uma vez por mês, o leilão é feito aqui em Porto Alegre, das joias do Estado inteiro. A Caixa registrou um aumento de 10% no penhor de joias no ano passado em relação a 2012. A renúncia do Papa Bento XVI não adiou a Jornada Mundial da Juventude prevista para julho no Rio de Janeiro. E ela é tema da campanha da fraternidade com lançamento em Brasília nesta quarta-feira. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil aborda a mocidade na 50ª edição do evento. Mais de 40 mil eleitores no Rio Grande do Sul e quase 300 mil em todo o território nacional podem votar para o Parlamento Italiano. São os brasileiros com cidadania do país europeu. Em jogo, 12 vagas de deputado e 6 de senador oferecidas no mundo todo aos estrangeiros com cidadania italiana. No Brasil, dos 6 candidatos ao Parlamento Italiano, 2 são gaúchos. O advogado Luiz Molossi, nascido em Nova Bassano e residente no Paraná, e a tradutora Cláudia Antonini, de Porto Alegre. Ambos concorrem ao cargo de deputado. Entre as principais propostas dos brasileiros, está uma maior integração entre os dois países. Nós perdemos o incentivo para os cursos, perdemos a sede do nosso Comitê dos Italianos aqui em Porto Alegre, perdemos a sede real da Câmara de Comércio Italiana, que fazia todos esses intercâmbios. Estamos não tendo o atendimento necessário. O consulado tem dois funcionários para 40 mil pessoas que já são cidadãs e 40 mil que estão em fila. O primeiro passo é reatar todos esses elos com o governo que apostava nisso. O governo PROD, em 2006, deu vários passos à frente para que essas relações se intensificassem, até porque entendeu que era importante para a Itália. A sessão eleitoral na América Latina vai eleger três deputados e dois senadores ao Parlamento Italiano. A votação se encerra no dia 21 de fevereiro. As cédulas com o nome dos candidatos e dos partidos foram enviadas à residência dos eleitores no início do mês. Os ítalo-brasileiros devem encaminhar o voto aos consulados de suas regiões. Segundo o consul-geral da Itália, os eleitos no exterior têm os mesmos direitos de legislar que os deputados e senadores votados em solo italiano. A embaixada divulgou um número de disque-eleições para os brasileiros com dupla cidadania que tiverem dúvidas sobre a votação. O telefone é 0800 704 8354. O serviço funciona das 8 da manhã às 6 da tarde. Veja no próximo bloco. A festa da campeã do Carnaval de Porto Alegre. A campeã do Carnaval de Porto Alegre é a Bambas da Urgia. A tarde de ontem foi de muita expectativa no Porto Seco, quando foram conhecidas as escolas vencedoras do Carnaval da capital. São oito os quesitos analisados que fazem o conjunto da obra. A cada nota divulgada pela organização, gritos se ouviam ao fundo. É a vontade de ter os troféus em mãos. Bambas da Urgia fez o Carnaval que muitos esperavam. Deu um show na avenida. Mas um carro alegórico quebrou pouco antes do fim do desfile azul e branco. O acidente não prejudicou a escola devido aos critérios de pontuação. E Bambas da Urgia levou o título. Em Brasquinhos Carnavalescas, os Comanches ficaram com o primeiro lugar. Já no grupo de acesso, a grande vencedora foi a escola de samba Copacabana. No grupo A, a competição foi acirrada. De olho na conquista do título e um espaço no grupo especial. Apesar das dificuldades financeiras, que não é só dos grupos intermediários A e-acesso, mas nos grupos intermediários A e-acesso, essa dificuldade é mais acentuada. E aí prevalece nesses grupos a garra da comunidade, a criatividade dos seus componentes, principalmente de quem produz o Carnaval. Dentre as sete escolas que participaram do grupo intermediário A, duas foram rebaixadas, Mapa e Niterói. E a diferença de pontuação entre as duas primeiras colocadas foi de oito décimos. Se o coração bate forte no momento da apuração, imagine então antes de entrar na avenida. A Academia Samba Puro venceu. Escola do Partenon que trouxe para a avenida o enredo Querer é Poder. Isso é uma emoção muito forte, fazer parte do grupo de elite das grandes escolas do Carnaval de Porto Alegre. Samba Puro mais uma vez retorna no grupo especial, com o apoio, com a força de toda a sua comunidade lá da Maria da Conceição, um povo tão sofrido, mas que hoje está em festa, está curtindo, está muito emocionada, principalmente pela conquista desse título. Na segunda colocação ficou a Imperatriz Leopoldense, comemorada como se tivesse ganhado o título. Trabalho o ano inteiro, trabalho, trabalho, sacrifício, a minha comunidade sempre do meu lado. Vice-campeão, hoje nosso objetivo era grupo especial e conseguimos. Vice-campeã. Tu falou, então tu descobriu. Aham, e pior que ela não foi mesmo. Isso é uma grande espetáculo que traz para a Imperatriz. E para cima a gente vai ganhar 10 da vida! É Imperatriz! É Imperatriz! O desfile das campeãs será no próximo sábado, dia 16, no Porto Seco. Seis escolas vão passar pela avenida. Os ingressos para acompanhar o espetáculo custam 10 reais e podem ser adquiridos no Porto Seco. E hoje a maioria já está retornando ao trabalho. E aí no litoral, Jocélia, como é que está o movimento? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Olha, a quarta-feira de cinzas está sendo de muito sol aqui em Capão da Canoa. E quem ficou está aproveitando a praia. A temperatura neste momento gira em torno dos 26 graus. E Marcelo, olha só, depois de vários dias pulando o carnaval e gastando energia nas festas, vamos dar agora uma dica para os fulhões de um lanche que vale uma refeição. Confira na reportagem de Leandro Olegário. A origem se perdeu no tempo. Além da Suíça, outros países reivindicam a autoria do crepe. O certo mesmo é que o nome vem do latim e significa enrolado. Ah, e nesta época do ano conquistam os veranistas no litoral norte gaúcho. Cada um tem o seu sabor favorito. Ah, eu gosto de prestígio. Palmito. E o senhor? Frango, frango. Calabresa e queijo. Chocolate. Chocolate. Queijo. Chocolate também. Pizza. Dona Maria garante que foi a primeira proprietária de uma banca de crepe no litoral norte. Faz 25 anos que buscou a inspiração em Santa Catarina. Cheguei aqui fazendo um, dois crepes só por noite, né? Foi crescendo, foi evoluindo. E hoje estamos com essa fila maravilhosa, hein? O cliente pode escolher doce ou salgado e também simples, duplo e triplo no palito. Mas não tem escapatória. Mas não tem escapatória. A fila é inevitável. Já ficamos duas horas e meia na fila, mas vale a pena. Parada obrigatória, né? Toda a gente tem que comer um crepe. Qual o segredo na hora de preparar um crepe? O que fazer para deixar o sabor irresistível? A simpatia e o bom atendimento. Ah, fazer com carinho, né? E a receita? Ah, não. A receita não. É segredo. E nós voltamos à noite com mais informações aqui do litoral norte no Jornal da TVE, segunda edição. Marcelo. Obrigado, Jocélia. E a seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio de 30.